Depois de um curto recesso, Paulo Souto está de volta para tirar nossas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Muitas perguntas acumuladas para responder, viu, seu Paulo? Bom dia, bem-vindo de volta. Passeou. Bastante. Que coisa boa, né, gente? Poder tirar uma folguinha de vez em quando, dar umas voltas e esparecer. Mas agora está aqui mais uma vez para responder as suas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. O pessoal sentindo sua falta aqui só. Mas agora chegou a hora. Vamos lá, a primeira pergunta é do Gerivaldo Bernardo. Sou motorista de carro forte há 23 anos, estou recebendo auxílio doença pelo NSS desde 2012. Esse tempo que eu estou recebendo o benefício é válido para utilizar na aposentadoria especial? Patrícia, o NSS não reconhece. Agora, a justiça reconhece desde que este afastamento dele tenha sido em função das atividades dele como motorista de carro forte. Outra sugestão é que ele, assim que terminar o benefício, ele voltando a contribuir, esse tempo de serviço vai ser contado como tempo de serviço de contribuição. Entendi. Não como especial. Se ele voltar a contribuir, esse tempo vai ser considerado. Muito bem. Para efeito de aposentadoria, por tempo de contribuição. Pergunta sertaneja é de Patos Maria da Guia Santos. Uma pessoa que é inscrita no MEI, ou seja, microempreendedor individual, está com idade para se aposentar já. Os 5% que ela paga de NSS vão influenciar na sua aposentadoria? Se ela for se aposentar como MEI, ela vai ter aposentadoria no valor de um salário mínimo. Certo. Agora, se ela for se aposentar por outro tipo de aposentadoria, não como MEI, esses 5% são desconsiderados. Não é considerado, não. Tem muito que... Não dá nem para somar, não, com a outra atividade? Não, não soma, não soma. Isso é totalmente... É uma aposentadoria que eu chamo de aposentadoria especial. Especialmente ruim, né, Paulo? Porque não acumula... Não, porque ele contribui com 5% apenas. Sim, mas não daria para juntar esses 5%, não, não, não. É pouco para contribuir, pouco para receber. A opção dele, mas foi a opção dele, entendeu? Se aposentar contribuindo por 5%, por isso que a Previdência está aí, com um rombo tão grande. Olha a situação, ó, do Carlos Alberto. Repara, ele diz exatamente isso. Já tem 65 anos, vou me aposentar como MEI. Gostaria de saber se as contribuições dos meus empregos anteriores irão influenciar na minha aposentadoria. Não, por quê? Porque ele fez a opção de aposentar como MEI, contribuindo com apenas 5%, Patrícia. Estão gostando dessas respostas? Não, não. Estão gostando dessas respostas? Olha, todo trabalhador normal contribui com 20%, entendeu? Ou seja, somando a dar empresa, a contribuição dele. Mas eu não queria que ele ganhasse 20%, não. Eu queria que ele ganhasse porque ele pagou, porque ele contribuiu. Mas se ele fez a opção por isso? É. Foi a opção dele. A Previdência dá a opção. Ele vai se quiser. Voltou danado. Não, eu tenho que dizer o que é a lei prevê. Estou brincando, meu amigo. O Valdeir Lima, agora ele faz uma pergunta. Olha só, atenção, é a situação de muita gente. O governo vai liberar as cotas do PIS-PASEP para aposentados. Meu pai faleceu há alguns anos. Eu tenho direito às cotas do PIS-PASEP que estão depositadas no nome dele? Tem, porque existem várias hipóteses de saque do PASEP. Tem, todas elas. Mas ele sempre tem direito a receber. Vamos ver as opções. Vamos ver quais são essas situações em que a pessoa pode sacar o PIS-PASEP. Olha lá, em caso de falecimento, será pago aos dependentes. É o caso do pai dele. É o caso dele. A pessoa ser aposentada, ser maior de 70 anos, em caso de invalidez, tanto para o beneficiário como para o contribuinte. Certo. Tem mais? Vamos lá. Próxima página. Militares. Militar reformado. Olha aí. Quem recebe beneficiário ou dependente, portador de câncer ou AIDS, ser portador de doenças consideradas graves, com risco de morte, baixa como provável, como atestado. E quem recebe o LOAS. Ah, o LOAS é aquele benefício, né? É o benefício artificial, que nós chamamos. Deficientes ou idosos beneficiados com o programa de prestação continuada. É, que é o que chamamos LOAS. O BPC, exatamente. Então, todos esses podem sacar o PASEP. Olha aí. Boa resposta. Então, muita gente... É um grupo extenso aí. Viu, Valdeir? Se liga aí que pode ser uma dessas situações é exatamente a sua. Vamos à próxima. Próxima. Gilberto Trajano de Lima quer saber. Um funcionário foi agredido por outro funcionário dentro da empresa. O agressor foi demitido, por destacausa. O funcionário agredido também pode ser demitido por isso? Desde que ele tenha contribuído para essa confusão. Se ele contribuiu também para essa, vamos dizer, essa prática delituosa no emprego, ele pode ser demitido. Se ele foi só a vítima, né? Não, se ele estava em legítima defesa, não. Isso daí, pelo amor de Deus. A Carla aqui de João Pessoa, do Bessa, ela é do bairro do Bessa, ela pergunta. Com a reforma trabalhista, quem já tem 10 anos de comissão incorporada, vai perder? Se no distílio coletivo dela prevê essa incorporação, não perde. Se ela já incorporou, não perde. Se no distílio coletivo prevê. Porque na CLT não acha previsão. Flávia Souza, de Intermares, em Cabedelo. Quem recebe um auxílio-acidente, aí tem um código B94, se voltar a trabalhar ou passar a semeia, perde esse benefício? Não, porque o B94 é um benefício vitalício. Ele só perde quando se aposenta. Ou seja, esse é o tradicional auxílio-acidente e não auxílio-doença-acidentário. O B94, a pessoa pode voltar a trabalhar, que não perde esse benefício. Boa notícia para a Flávia, ainda bem. Agora, em Santa Rita, bairro de Vazenova, a pergunta agora é do Cláudio. Quem foi aposentado por invalidez, por ordem judicial, pode ser submetido a essas revisões de perícia médica que o INSS está convocando? Pode, porque a lei prevê a concessão administrativa ou judicial. Ele só está isento quando já tem 55 anos de idade e que esteja recebendo benefício por mais de 15 anos, juntando o auxílio-doença com a aposentadoria por invalidez. Ou, e se ele tiver mais de 60 anos de idade, ele não vai ser submetido. O resto, gente, todo mundo vai ser convocado para essa perícia. É justo. É uma convocação justa. Não vamos chegar a que seja uma perseguição, não. Porque tem muita aposentadoria por invalidez que já está para trabalhar aqui. Exatamente. Muita gente está recebendo o benefício indevido. Porque o INSS deveria ter feito isso regularmente, né? Era para fazer, nunca fez. Aí pronto. Aí quando voltou a fazer, aí eu vou gritar na sociedade. Todo mundo tomando um susto, claro. Dá mais tempo de mais uma pergunta aqui. O Kival Júnior, ele quer saber o seguinte, o meu salário na carteira é um valor, mas eu recebo bem mais porque recebo comissões também. Gostaria de saber se essas comissões que eu recebo, em caso de rescisão contratual, elas entram no cálculo do valor do meu salário mensal? Não só entra no cálculo, Kival, como entra no cálculo das férias, do décimo terceiro, da contribuição previdenciária e do FGTS. E sobre se houver cálculo de hora extra. Entra sobre tudo. Ele não está sabendo dessa informação, não. Agora, se a empresa está omitindo, isso é um crime de apropriação indébita previdenciária. Mesmo que não esteja na carteira registrado, faz parte... Sim, ocorre muito isso. É como se fizesse incorporado ao salário dele. Parceiro, olha só, as respostas de hoje acabaram, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar para conversar sobre um outro assunto, que a gente fala orcaholic. Sabe o que é isso? Pessoa que é viciada em trabalho. Trabalha o tempo inteiro. Pois é, orcaholic. Se você disser, você vai falar sobre o orcaholic? Vou não, vou não. Não sei falar sobre isso. Claro que vai, aquelas pessoas que ficam com o celular pendurado à disposição da empresa o tempo todo. Pessoa que acumula um serviço no outro e não sabe que tem vários benefícios previdenciários, inclusive garantidos numa situação como essa, trabalhistas também. Paulo Souto vai explicar já já, é claro, recebe também uma psicóloga para falar sobre os impactos disso para o profissional, às vezes que se sobrecarrega demais. E eu tenho certeza que essa é a situação de muitas pessoas que nos acompanham agora. Daqui a pouquinho a gente volta, tá, Paulo? Tem uns e-mails aí se você quiser participar com a gente. Toda terça-feira, Paulo Souto está aqui. Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br ou arroba paraíba.tv.br. Até já já. Até já. Te espero.